Fala ladenses, eu sou a Liz Tristão. Eu sou o Antônio Roseira. E hoje a gente está aqui com o Rodrigo Miller para fazer um passeio, uma experiência super diferente aqui pertinho de Orlando. É, a gente na verdade está aqui na cidade chamada Lisboa, que fica aqui a 60 milhas de Orlando e a gente veio até aqui para ter uma experiência diferente, né? Fala aí Rodrigo. É isso aí, vamos fazer um pouquinho do que a gente chama de Gun Experience, vamos poder atirar com várias armas diferentes e ter um pouquinho de ideia do que é essa vida americana de usar armas, seja para o esporte, seja para defesa pessoal, seja para diversão, recriação também em família. É, e não vai ser só as armas não, o Rodrigo vai passar aqui uns drills, umas técnicas diferentes, mas agora a gente vai treinar mesmo, não é isso? É isso aí. Nós vamos tratar hoje diversos assuntos, entre eles defesa próxima usando armas de fogo. a gente inicia sempre falando um pouquinho sobre essas fiturules. Um disparo e somente um disparo, contato, 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 isso aí garoto, dois passos no peito e um na cabeça. Você precisa ganhar distância, então a sua mão estende, vai! Vai, vai, vai! Bom, eu sou brasileiro, obviamente, vim para cá em 2014, depois de treinar a unidade contra terror do meu estado, do evento FIFA 2014. O meu background é de mais de 15 anos na academia de polícia, como instrutor, e nove anos num grupo de operações especiais, como instrutor também. Treinei as unidades de operações especiais de vários estados brasileiros, atiradores, atiradores esportistas, área de defesa pessoal, onde o civil aprende, obviamente, a usar arma como um instrumento de defesa. Você viu que o aparelho de pontaria, magicamente, caiu no seu olho diretor. Correto? Contato! Ok? Isso, galera! Temos um chip! Isso! Isso! E, Rodrigo, o que a gente vai fazer aqui hoje? O que a gente vai fazer aqui é o que a gente chama de Gun Experience, ou seja, vocês vão ter contatos com armas, então a gente vai poder atirar um pouquinho com pistolas Glock 9mm, com espingadas calibre 12, a nova Keutek KSG, com submetralhadoras, que seria basicamente uma R-Pistol, ou seja, uma plataforma R-15 mais no calibre 9mm e também o famoso R-15M4. Um, dois, um, dois. Então, começa a ligar tudo! Seu pacote, assim, não é aquele pacote turístico que geralmente a gente vê que a pessoa coloca uma arma carregada na sua mão, você aponta por alvo e dá os tiros, você faz um treinamentozinho, né? Efetivamente, o que a gente faz é transformar essa oportunidade para o turista em algo mais do que agradável. Eu sou um instrutor certificado da NRA e, além da nossa área de cursos, nós também temos a oportunidade dessa Experience, que ela é feita com muita segurança. Então, há necessidade de passar técnicas básicas, principalmente para quem nunca atirou. Liz, aqui a gente tem uma plataforma R-15, na configuração do que se chama R-15 Pistol, ou seja, isso aqui é uma Shock Wave Blade, ou seja, somente para te dar um suporte de tiro. Então, a gente tem aqui um cano de 10 polegadas e nós temos aqui um aparelho de pontaria Magpul, que você vai atirar com mira mecânica, ok? Muito bem! Então, ótimo! Destrava a arma e dá um tiro no X! No X, vamos lá! Um pouquinho mais alto, vamos lá! Tirou no 9! Melhorou! Certou debaixo do X e é isso que eu quero! Joga seu corpo mais a frente para absorver esse impacto! Ok! Destrava a arma e vamos para o metal! Isso! 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 Tá ficando bom! Dois tiros! Isso meninas! Isso! 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 Então os dois! Isso aí! Os nossos pacotes se envolvem desde os pacotes específicos de pistola, até o pacote combinado entre a R-15 e pistola, ou mesmo os pacotes que têm armas um pouco diferenciadas. Então a gente tem condição de atender os desejos de todo aquele turista que vem, e que, louco por armas como todos nós somos, tem a oportunidade de se divertir de uma forma sadia, recreativa e principalmente segura. Eu tenho certeza que nesse momento você que é ladenso aí já está morrendo de inveja, já deve estar doido para pegar o avião para vir até aqui para treinar com o Rodrigo, né? O que é isso? 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 agora aqui, duas posições, tiro, que é a C-Clamp, ou seja, posicionar a mão no formato da letra C, fazer com a posição que ele chama aqui de modificada, né Rodrigo? Com o indicador apontando também para o alvo e a reversa, três tiros E se o cara já tiver alguma experiência com a arma e quiser alguma coisa diferenciada, como é que ele faz? A nossa linha de curso atende desde o público civil, nós temos aulas de concílio do Wattens Permit, que é a obtenção do porte de arma na Flórida, nós temos aulas de cursos defensivos, pistola defensiva ou rifle defensivo, para que as pessoas possam aprender a usar esses instrumentos como um elemento de defesa Para o público brasileiro que vem, o atirador registrado, as pessoas que usam armas com instrumentos de defesa, nós também temos essa linha de cursos Eu também atendo o público policial e militar do Brasil, principalmente na área de operações especiais, que vem com a gente ter contato com as mais modernas técnicas Pessoal, olha só, uma 12 da Keltec, que ela tem características diferentes das 12 que a gente está acostumado a ver por aí É isso aí, essa aqui é a Keltec KSG, o pessoal que é fanático por videogame deve ter visto já nos videogames, né E ela é uma calibre 12 Bullpup, ou seja, todo o mecanismo dela foi levado para a parte de trás da arma Então é uma arma Pump Action, e o grande diferencial dela é ter dois tubos de alimentação Então você tem aqui uma capacidade de 12 tiros mais um A tecla de segurança dela é aqui próximo ao punho, que facilita em muito E a gente pode usar não só a mira holográfica, como a mira mecânica no topo, afinal de contas ela tem um Picatinny no topo Essa aqui, eu coloquei um Muscle Brake de arrombador, então arrombamentos com calibre 12, ela é talvez uma das armas ideais Porque eu posso escolher o tipo de munição que eu vou usar, posso usar munição menos que letal, munição letal Eu posso fazer uma configuração que eu desejar, ok? Então ela é uma arma extremamente curta, a alimentação da arma se dá pela parte de baixo Então a gente insere as munições nos dois tubos de alimentação E aqui eu escolho qual tubo de alimentação que eu vou utilizar, ok? Que porrada! É, então você tem que vir até o Rolando, vai e aproveita para os parques da Disney E eu costumo dizer que a Disneyland é aqui É verdade, eu não sei onde a gente está se divertindo mais, se é nos parques ou se é aqui Exatamente Maraca! Para quem acha que a 12 é porrada, sente só isso Isso é a porrada!